Essa pessoa vai te procurar, vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido desse ser humano. Por que que essa pessoa vai te procurar? Vamos descobrir? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like, tá pessoal? É muito importante você ajudar o nosso crescimento. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal dourado. Pra você que escolheu o cristal rosa, essa pessoa vai te procurar. É uma pessoa que está sozinha ou sozinha nesse momento, ou está se separando de alguém, tá? Essa pessoa vai te procurar, primeira letra é a letra F, segunda letra é a letra E, terceira letra é a letra I, quarta letra é a letra K, quinta letra é a letra Q. Opção 2 é o cristal dourado, essa pessoa que vai te procurar é uma pessoa que você está conhecendo, tá? Você vai ter essa mensagem dessa pessoa, ou você já conhece mas nunca teve nada sério. É uma pessoa nova na sua vida. Primeira letra é a letra P, segunda letra é a letra Y, terceira letra é a letra L, quarta letra é a letra U, quinta letra é a letra X. Aqui é pra pessoas que nunca tiveram relacionamento sério, tá gente? Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí